Oi, oi, a partida, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Oblocks E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui pra jogar Murder e hoje eu estou aqui junto com a Bananinha Oi, aia, tudo bem? Banana, banana besta Gente, vai estar saindo vídeo no canal da Banana também, então passem lá E bora pra primeira partida Gente, eu sou inocente E gente, a Natasha também tá gravando pro canal dela, esqueci de falar Isso mesmo, isso é uma doidura não Então é, como que é, então é, game do game, que é? Vídeo do vídeo Vídeo do vídeo, enfim, gente, comente aqui embaixo, o que vocês acham? Eita, o Murder tá aqui em cima E eu estou aqui Ai, gente, apareceu, eu, meio que eu fiquei, eu fiquei pelada e voltei a ver a minha roupa normal, gente Nossa, o xerife já matou, nossa, foi muito rápido essa partida Sim, o Murder só matou ninguém, tipo Não, matou uma pessoa, que esse aqui é o primeiro Isso nunca aconteceu Cara, alguém vai só seguir Bom, gente, voltei aqui Eu sou o xerife Ah, tá, que você é xerife Nossa, gente, que bugue Nossa, que doida Na verdade, eu sou inocente É, eu sou inocente também, né? Porque eu nunca sou nada Eu sou uma girafa da pasta Esse mapa nunca carrega pra mim Isso é muito triste Banana, passa no detector Eu acho que é esse carinho de azulzinho Ele é alguma coisa Porque ele apitou, você viu? Banana, passa pelo detector Viu? Olha, ele é alguma coisa Ele é, ele é Eu tenho certeza que ele é o Murder Eu acho que ele é o xerife Hum Gente, comenta aqui embaixo se você acha que ele é o Murder ou o xerife, gente Pra ver quem, quem vai ganhar, quem vai ganhar Ah, isso vale pros dois vídeos, né? Sim, isso vai pros dois vídeos Ai, meu Deus, quem será que é? Eu vou ficar cuidando, tipo, pra ver Eu acho que normalmente o Murder, eu acho que ele fica lá Um minuto atrás, por que tu não passa? Por que eu já passei, ué? Ah, tá Ah, tá Ai, tia Ele é o Murder? É, é, é Ai, meu Deus Ó, nós viemos pro mesmo lugar, olha que estratégia Engraçado que tu é uma girafa, né? É, eu não sei Engraçado que tu não entalou aqui Enquanto eles criaram Ó, que arma, arma Pega a banana Ah, ele tá piu Matei ele Matou Meu Deus do céu Eu não vi que ele tava ali Meu Deus Apesar do que tu mata Que tu boi Gente, é minha cara de deboche Observe Nossa, cadê você? Ah, tá Gente, voltei Tururu Nateste, que você não falou nada Você só falou tururu Você deveria ter falado Que você tinha voltado também Pros seus vídeos Pessoas que estão vendo Sabendo que tu voltou Mas você já falou por mim Tu já falou por mim É que tu é a Murder Da Xerife, certeza Gente, eu não sou Murder Olha pra mim Ai, meu Deus Viu, viu, viu Não é você Ai, cara Eu não queria aparecer do nada O que que aconteceu? O que que aconteceu? Quem era? Quem era? Quem era? Eu não tinha uma ideia Ah, era o Bru? Não, era o Darlick O legal é que sempre o Murder É Xerife depois, né? Tipo, oi? É, era o Darlick, sim Nossa Então, no meu caso, isso nunca aconteceu Nossa Que triste Eu vou te dar um abraço Vem que eu te dou um abraço Ai, mas que tu me come? É verdade É melhor não Mas eu não gosto da Nana Não gosto da Nana Ah, nunca se sabe Ah, é É Baby Shark Ai, meu Deus O Morder O Morder O Morder é o ouro Por causa da Natasha Panda O que? Sai de mim Ele tá me perseguindo Mas que horror De mim? Você não escapa Ai, meu Deus Banana, tu morreu? Não, não Ele tá atrás de mim Cara, o que já tava com o Morder Me deu um abraço E me matou Isso é o mais legal Ai, isso é muito bom, gente Isso é muito útil Vocês viram como isso foi útil? Olha só Você não me pega, Morder Tudududu Lol Lol Faz sol Ai, a minha Não, eu te alusia, cara Nossa Não, o Morder Tá pensando Como é que ela passou? Eita Eita Eu vi ele morrendo Eu vi ele morrendo Gente, minha Deus Ai, isso foi muito legal Adorei Nossa, esse menino Tá com sorte, né Hoje Aham Eu sou o Morder Aham Tururu Gente, cuidado A Morder vai matar todo mundo, gente Meu Deus Cuidado Nossa, minha Tá com uma bomba aqui, gente Tá com uma bomba Oi, Bananinha Oi, Bananinha Olha o meu ursinho Olha o charife Nossa, Bananinha Você tem uma pizza? Não, não Banana, vem aqui no escurinho comigo Não, ele aqui na partida Está pronto Está rindo, né 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 Banana, vem cá Vem cá Tem uma pessoa morta aqui Tem uma pessoa morta aqui Quem será que matou? Você deve ter comido ela, né Do jeito que tu é grande E é faminta Pior que é tu mesmo Ih, o Vinha A girafa Ai meu Deus Ai meu Deus Socorro Ah, todo mundo já viu também Não precisa mais Ai meu Deus O xerife E desagulha Nossa, gente Ai meu Deus Ai gente, tu tá Infeliz Sai daqui, Bananinha Eu não saio, gente Nenhum Ai moça, tira O moça tá querendo tirar em mim, mana Mas eu não vi que a moça tá matando lá todo mundo Urro Ai meu Deus Ai que raiva, eu não matei Ai gente, cadê? Cadê? Não é mais fácil de tu dar a volta? Não Tenho medo Não é engraçado que eu tô dando a dica pra Natasha Matei Oi Bananinha, oi Bananinha, oi Amiguinha da Bananinha 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 Cadê você? Cadê você? Comendo o pão Ai que raiva Vai, meu filho Que isso Ai tem 40 segundos Ai meu Deus Ai não Gente, é engraçado que vocês vão ver essa cena no meu canal E no canal da Natasha Tipo, vocês vão ver a reação da Natasha ali E no meu canal Ah não, ah não, ah não Não gostei, não gostei Vou chorar, gente Vou chorar Turututum Turutum Nossa, você não escutou a mesma música Nossa, você já viu que você se bugou aqui Que? Onde? Nossa, você não se bugou, você tá viva Não dá de bugar aqui Eu conheço todos os bugs do Murder Eita, tem uma menina morta aqui, gente Resete Ah tá Eita, o Murder tá ali Murder Classe, classe O Murder Deve dar pra se bugar aqui, ó Porque meio que tipo, você tá no... Tem uma porta com um vídeo Eu peguei a arma Do xerife Ai que emocionante, gente A Natasha com uma arma Matei Ai, consegui E eu tava caída Banana, banana Olha só Essa girafa que não cabe no negócio Legal, é empolgante E gente, vamos ver Será que eu consigo fazer um negócio aqui? Um craft, gente Uma receita aqui Será que eu consigo? Gente, vamos fazer aqui Vamos... Ah, gente, não dá A gente terminou com as minhas expectativas Terminou, gente Vai chorar Gente Ai, minha Para de me empurrar Bananinha Para Bananinha Miau Tá parecendo Que sabe o que você falou Que tu quer aparecer Aquelas meninas assassinas Só que tu não consegue Eu sou assassina Sou psicopata Não tomou seu leitinho Ai, gente Eu não tomei meu remédio Eu vou fazer um concurso aqui Olha o tanto de comida Ai, meu Deus, gente Ai, gente E, gente Esse foi o vídeo Para que vocês tenham gostado Se você já sabe Deixe o like Também Para comentar E aí Estou gostando do vídeo Falou E, gente Aqui terminou o meu vídeo também É isso Beijão a todos E fui Bye